Professores, colegas, muito boa tarde, noite. É um prazer estarmos aqui nesse evento, nesse segmento do evento. Normalmente o professor Teixeira estaria com gosto aqui, mas ele se encontra viajando. E me coube, nesse momento, estar junto numa situação de uma coincidência interessante, agradável, como eu ex-orientando aqui, né, Fábio Possamai. O Fábio, ele é biólogo e filósofo pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, bacharel em Filosofia e bacharel em Biologia, e veio fazer o mestrado em Filosofia conosco sobre ética ambiental. E a partir daí ele passou, plenteou e está nos Estados Unidos agora fazendo, na Universidade do Norte, fazendo então esse trabalho de Filosofia com esse cunho que é bastante claro no trabalho dele, interdisciplinar. Isso para mim é importante por vários sentidos, até nós estamos conversando antes. Em 94, nós criamos na Universidade de Fundação Universidade do Rio Grande, com alguns colegas, o primeiro curso, juntamente com a Universidade Federal de São Carlos, o primeiro curso interdisciplinar de pós-graduação no Brasil, que foi o mestrado em Educação Ambiental. E esse curso já tem atualmente em torno de 30 teses defendidas, além de 200 dissertações. Então, isso já está dentro da gente. Assim como na minha própria formação, a gente sempre esteve muito próximo, já que a minha formação original é múltipla, e isso talvez não se aproximasse daquela oportunidade, quando ele, vindo da URGS, também procurava alguém que tivesse esse tipo de visão, de percepção, de realidade, que se tornou, e nós sabemos bem disso, cada vez mais importante, a tal ponto que hoje a CAPES já está colocando como diferencial de qualificação para avaliação de curso de pós-graduação, o potencial interdisciplinar ou a efetiva interdisciplinaridade, no sentido maduro desse termo, que os cursos, os programas conseguem desenvolver. Então, nós estamos entrando realmente nessa era com tudo. Então, mais do que pertinente esse momento, para a gente refletir ainda, e também termos, digamos assim, uma parametrização com outros modelos, que já estão mais avançados em alguns aspectos, ou que tem outro estilo e outros aspectos, e com o qual talvez se possa também contribuir em outros aspectos. Então, nesse sentido, o colega Fábio Possamai vai fazer a sua preleção em torno de 40 minutos, meia hora, 40 minutos, depois nós passamos para uma sessão de perguntas, e teremos, então, o encerramento aí pelas 19 horas. Tá bom? Então, Fábio, fica à vontade para a tua apresentação, eu vou pedir licença para passar para lá, para poder acompanhar. Bom, boa tarde a todos, boa tarde e noite, como o professor Tim falou. Eu vou mostrar para vocês mais essa espécie de exemplo, o que se faz nesse centro, lá na Universidade do Norte do Texas, que eles chamam de CSID, que é o Centro para o Estudo da Interdisciplinaridade. Então, esse centro... Antes estava dando certo, agora não está mais dando certo. Só um instante. Eu acho que eu tenho alguma coisa com... Essas coisas eletrônicas, elas sempre dão pânico quando eu estou fazendo. Então, mais ou menos assim, eu vou dizer, em primeiro lugar, eu acho também que é muito bom falar sobre esse convite para falar desse assunto que é tão importante hoje. Que tanto se fala em interdisciplinaridade, interdisciplinaridade, mas a gente tem que evitar esse risco de banalizar esse termo. Vou ficar falando tanto nele, tanto nele, mas até que ele se desgaste. E, nesse centro, eles têm essa ideia, digamos, de ir um pouco mais além do que se normalmente fala em relação à interdisciplinaridade. Que é tão grande essa... Parece que cansa a interdisciplinaridade. Então, o CSID, que é ligado à UNT, que é onde eu faço o meu doutorado lá, que fica no norte do Texas, perto de Dallas, numa cidade que se chama Denton, tem mais ou menos 120 mil habitantes. Então, ele realiza pesquisas sobre a teoria e a prática de condutas inter- e transdisciplinares, ambas relacionadas ao conhecimento, e isso é muito importante, suas aplicações práticas no mundo. Porque tem muita gente que estuda, mas é uma questão mais... Quase a... Vamos ler livros ou escrever livros e vamos ficar mais ou menos trancados nessa espécie de torre ou dentro de uma bolha, que muitas vezes é o que eu sei, infelizmente, é o que acontece muitas vezes com quem passa toda a vida dentro desses muros acadêmicos. Então, eles se importam muito com essa questão das aplicações práticas. Aonde que a gente pode... Quais são esses efeitos que as coisas têm no mundo em si, não só nessa questão dos livros ou dessa questão mais teórica. Então, ele é o primeiro centro voltado para o desenvolvimento de uma filosofia da interdisciplinaridade. Ele não estuda apenas a interdisciplinaridade em si. É quase como se fosse uma meta-interdisciplinaridade, se é que dá para dizer isso. E eles têm esse enfoque em duas frentes. Uma, eles têm essa questão realmente de uma filosofia da interdisciplinaridade, que é esse ponto um. e a outra seria a desdisciplinarização ou interdisciplinarização da filosofia. Que, ainda hoje, é uma coisa que recebe muitas críticas. Essa questão de, ah, se não é pura, não é tão boa assim. Tem muitos, especialmente, digamos, da velha guarda, que não enxergam isso com muito bons olhos. Então, quem são os cérebros, digamos, por trás disso? Esse é o doutor Robert Froedman, mas é mais conhecido como Bob. Todo mundo chama ele de Bob. E ele é o, digamos, ele é quem comanda o CSID. E ele tem essa formação dupla entre filosofia e geologia. E, inclusive, essa foto, como vocês podem ver, ele gosta muito de saídas de campo. Então, ele está aí atrás, num afloramento. Qual a idade, eu não sei, enfim. Mas, ele gosta muito disso. E esse é um dos aspectos que vai, digamos, nortear o que é feito lá no CSID. Essa questão de saídas de campo. Ele gosta muito de ir em loco, não ficar, digamos, atrás desses muros, que, de certa forma, é uma coisa mais fácil. Você fica atrás, lê, escreve, mas não sai para o mundo. Então, isso aí, se não fosse por ele, ele, digamos assim, ele não é muito fácil de se lidar algumas vezes, mas ele é um cara, se não fosse por ele, o centro nunca teria saído do papel. Então, isso é uma coisa... Ele também acha que alguém tem uma coisa muito forte, realmente um idealista. Em segundo lugar, seria o co... que é o cara, digamos, o segundo que manda lá, que é o doutor J. Britt Hallberg. E ele também tem essa formação, digamos, não única, não é uma área só. Então, ele tem um pouco de biologia e de filosofia também, mais ou menos como eu. mas ele também tem essa questão da ciência e tecnologia. Ele ficou, não sei, alguns cinco anos, ele fez parte de uma espécie de departamento da National Science Foundation, a NSF, lá nos Estados Unidos. E essa foto, ela foi, não sei se vocês conhecem, fica no Chile, chama Cape Horn, ou Cabo Horn, que a UNT tem uma espécie de vínculo com a Universidade de Magaxanes, no Chile, e eles têm um centro, que é um centro interdisciplinar, e todo ano eles fazem uma espécie de... eles vão lá, ficam mais ou menos um mês, fazem vários tipos de estudos, em várias áreas. Mas, não assim como se... Ah, eu faço alguma coisa aqui e outra ali. Eles fazem essas coisas que são três, quatro, cinco áreas distintas, mas em uma coisa só. Que é isso que seria, realmente, de fato, dar essa fase interdisciplinar. E, por último, mas não menos importante, esse é o nosso, digamos, administrador, ele é um faz-tudo, ele é uma espécie de sabe-tudo, ele não é doutor ainda, e eu acho que ele nunca vai ser, porque ele é um, digamos, ele é uma pessoa um pouco diferente, assim, ele não se interessa muito para essas questões, digamos, ah, vou fazer um mestrado, depois vou virar doutor, e essas coisas todas. Ele é um pensador livre, e isso é um pouco raro. E é uma sorte muito grande que ele esteja lá com a gente. Então, ele tem essa formação com religião e filosofia. Esse é o Keith Wain Brown. Então, voltando àquelas duas frentes que o CSID trabalha. Então, em relação a, digamos, a esse primeiro passo, seria essa coisa da filosofia da interdisciplinaridade. Então, assim, um conceito exaustivamente utilizado é explorado em termos das mudanças na natureza da produção do conhecimento nos dias de hoje. Isso é outra coisa que ele soca muito. O conhecimento, a produção e o uso, digamos, o início e o fim. É uma questão também epistemológica, além de todas as outras que estão envolvidas. Então, disciplinas tornaram-se nossos principais meios para lidar com o conhecimento. Isso, especialmente, após Descartes. mas não que seja, digamos, culpa dele. Ele foi só, digamos, ele só deu voz a essa mudança que já vinha acontecendo. Então, isso ocorreu concomitantemente ao desenvolvimento da moderna universidade voltada à pesquisa, século XVI, XVII, XVIII. Então, ambos esses aspectos, eles admitem a compartimentalização do conhecimento, que é, ao menos, eu acho que é um sistema que hoje está falido. nós vimos que não deu certo. Ele causou muitos problemas que agora esse paradigma compartimentalista não consegue dar conta. Bom, então, em relação a segunda ponto, esse segundo ponto, então, a disciplinarização da filosofia e das humanidades é tratada como um erro ontológico. Ou seja, está errado. Não é assim. Não pode ser assim. Então, talvez, as ciências, elas possam ser compartimentalizadas e disciplinarizadas, embora abordagens ecológicas, mais, digamos, sistêmicas, mais relacionais, referentes a esse modo de saber e de produzir coisas, elas denunciam os limites dessa prática. ou seja, se em ciências a gente pode, até certo ponto, disciplinarizar, a gente não pode sempre usar esse tipo de prática. Entretanto, as humanidades são inerentes e naturalmente antidisciplinares. Elas não podem ser, digamos assim, essa caixa fica para ética, digamos, essa caixa para outra coisa. Não pode. e isso mesmo na história, enfim, todas essas partes humanas mesmo. Mas ainda, muita gente insiste que não, elas podem ser divididas. Então, o que que essas ciências humanas, então, elas têm como base questionar, redesenhar e apagar fronteiras. Então, uma filosofia que seja disciplinarizada, onde, digamos, eu faça coisas só para outros estudantes, ou professores de filosofia, ela não pode ser considerada como uma filosofia. Ela vai ser, eu ia falar uma coisa, mas eu não posso, essa espécie de exercício extremo teórico e repetitivo. Então, uma das coisas que eles falam muito lá é que hoje a interdisciplinaridade tornou-se seu próprio campo de estudo. Ela, digamos, ela cresceu até esse nível que ela ultrapassou esses limites que tinham imposto sobre ela, eu acho, nela. Então, digamos, ela se disseminou, ela se difundiu de uma maneira muito grande. Tem vários centros hoje, inclusive, tem aqui na PUC, com o professor Carlos Teixeira. a Associação para Estudos Integrativos, isso lá nos Estados Unidos, e a TDNet na Europa, e outros centros de pesquisa, até isso como o Centro de Pesquisa Interdisciplinar da Universidade de Bielefeld e o CSID, lá nos Estados Unidos também, estão realizando grandes avanços, ou avanços, pelo menos, se não forem grandes, são avanços já, no sentido de desenvolver uma teoria da interdisciplinaridade baseada na prática. E, de novo, essa questão eles focam muito em cima, lá em cima, lá embaixo. Tem que ser prática, tem que ser uma coisa que seja voltada para a prática, não pode ficar só nos livros, nessa coisa teórica, sabe? Tem que, digamos, sair daqui e ir para o mundo, para a rua, ou coisas assim, que é uma coisa difícil. Acho que isso, poucas vezes, isso, essa coisa se dá porque ela é difícil, é muito difícil sair daqui e ir para fora. É uma coisa que, muitas vezes, assusta. Então, ao passo que as três primeiras instituições existem há bastante tempo já, o CSID, ele faz parte de uma nova onda da pesquisa interdisciplinar, que inclui esse PIN, que é Filosofia da Barra como Interdisciplinaridade, que a ideia, essa espécie de jogo, ela estuda isso, mas ela só é feita através de um pensamento, de um paradigma, uma essência, digamos assim, interdisciplinar. E da INIT, que é a Rede Internacional da Inter- e Transdisciplinaridade. Além disso, então, tem a Fundação Nacional de Ciências lá dos Estados Unidos, a NSF. Ela possui uma série de iniciativas de financiamento, que lá se chama de grants, que aqui a gente tem a CAPES e o CNPq que fazem isso, e que lá eles dão ênfase à pesquisa e à educação interdisciplinar, que aqui, como o Tim falou antes, também está se dando essa ênfase agora, que é muito bom. Mas, assim mesmo, depois eu vou falar que eles têm uma coisa chamada CAPR, a Avaliação da Revisão por Pares, que eles fazem assim, qual área que ganha mais grants? Embora tenha essa ênfase lá, quem mais ganha, digamos, apoio dessa NSF são coisas que são ligadas à ciência, tecnologia e essa coisa mais da saúde humana. As ciências humanas, elas não ganham nem um terço de todos esses grants que são dados lá. Então, aqui eu desconfio que seja também muito parecido. Tem ainda essa ênfase nesse lugar não tão certo, talvez. Bom, então, como que eles fazem essa, digamos, como eles pesquisam lá? Então, ela é conduzida através de estudos de caso. Isso também é outra coisa que eles enfocam bastante. É uma coisa, é uma casuística. Cada caso é um caso. Eles não universalizam. Então, uma abordagem que pode ser chamada de filosofia de campo, philosophy, que é o que o Bob, ele também, ele enfoca tanto. Por isso que ele gostava tanto dessas saídas de campo. tudo que ele tinha lido nos livros ou visto em aulas, ele tinha esse contato que era outro que não o do livro, outro que não o da teoria. E isso tem muita gente lá que não pode nem ouvir falar. Eles falam esse nome aí, falam, pá, aquela filosofia de campo, pá, que coisa horrível. Então, isso é uma coisa que, se ele não fosse muito para frente, já ia ter, tem muita perseverança mesmo, é muita crítica em cima. Porque, é uma coisa que ameaça, de certa forma, o status quo. Talvez, que seja pelo menos o acadêmico, mas é uma coisa que, enfim, influencia sim. Então, para além do campo, eles sempre pensam para além do campo. O que que inclui as coisas que são feitas no CSID? Então, tem essa aqui, a avaliação comparativa da revisão por pares. Esse nome gigante, assim, que é CAPR. e o trabalho junto à Fundação Nacional de Ciências, como eu já disse antes, especialmente com uma coisa que eles chamam do critério dos impactos mais amplos, que é o BIC, o Brother Impacts Criterium, que, mais para frente, eu vou dizer, mais detalhadamente o que isso quer dizer, mas, eles levam em conta qualquer tipo de pesquisa ou nova tecnologia que entra, digamos, em funcionamento no mundo, o que cada uma dessas coisas, elas impactam, o que elas vão trazer para a sociedade, sejam elas coisas boas ou ruins, mas, sempre, esses impactos sempre existem, e eles ficam muito preocupados com essas coisas que podem, digamos, ser geradas a partir dessas novas pesquisas ou dessas novas tecnologias. Então, esse é o BIC, que aqui eu não sei se o que existe aqui, realmente, eu vou ter que... Então, lá, eles acham, essa aqui é aquela parte, digamos, mais, ah, vamos falar sobre o CSD, o que eles pensam, mas, enfim, eles falam nisso bastante, eles gostam de dar esses pontos. Então, para o CSD, a interdisciplinaridade está entrando em uma nova era, assim, uau, nova era. Então, a obra fundadora desse novo campo foi definida por Julie Thompson Klein em 1996 num livro que se chama Crossing Boundaries, Knowledge, Disciplinarities and Interdisciplinarities. Desse ponto em diante, eles passam, eles pensam que esse problema é o de como entender essa interdisciplinaridade como sendo a porta-voz, digamos, ela só, ela que fala, as coisas, elas falam através dela, não é dela que se fala, não é para ela que se chega, é como se as coisas, elas saíssem dela. Então, de uma série de questões concernentes à viabilidade geral de nossa sociedade do conhecimento em uma era de massivas transformações culturais. de novo vem esse ponto do novo. É como se não tem como lidar com novos problemas usando velhos conceitos. Essa aí é, foi o Einstein que falou isso? Enfim, essa é a Julie Thompson Klein e esse é o livro dela de 96 Crossing Boundaries. Fazendo um pequeno merchan. Enfim, então, esses cinco pontos são os pontos mais nevrálgicos, digamos assim, do CSID. Um, eles pensam em como se cria métodos de avaliação para a interdisciplinaridade. Aí são métricas, outros tipos de índices, mas muitas vezes eles ainda usam a bibliometria para ver quantas palavras elas tinham, assim, tem tal paper fala sobre tal coisa. Isso ainda é bastante exaustivo, mas é uma coisa importante de ser feita para ver onde está se dando a ênfase ou no caso dos grants, para onde vai essa grana. Quem que ganha esse apoio? Dois, então, é compreender a relação entre o conhecimento disciplinar e o interdisciplinar, porque, afinal de contas, um não existe sem o outro, quer queira, quer não. Três, então, identificar quais são as melhores práticas em relação à interdisciplinaridade. Vem, de novo, essa parte da praxis, da ação. Eles não querem que seja só uma questão de teoria, eles não querem ficar presos a essa questão teórica. então, eles pensam muito nessa questão da prática, qual seria uma prática boa que seja nossa e uma coisa que está no mundo que seja algo prático também, que seja influenciado por todas essas questões. Isso, eu acho que é uma das questões realmente mais complicadas hoje para se lidar. quatro, então, tematizar a relação entre produção e uso dessa questão do conhecimento, que é o que eu disse antes, essa parte, ele parte dessa, quem, onde, por que e como produz esse conhecimento e aonde ele vai ser usado depois. Quem que vai usar, para quê, como, de repente, qual grupo vai ser, digamos, beneficiado ou não, quem vai ser prejudicado. Aí, aqui, dá para ver que é uma questão também bastante social, assim, é muito, essa questão, ela é muito forte. E, quinto ponto, então, compreender os efeitos das novas mídias sobre a autoridade do conhecimento acadêmico. Isso é uma coisa também que eles pensam que essa questão do, ah, ele, sei lá, ele tem tal título, então, ele sabe mais, ou seja, ele é o especialista, digamos assim, então, ele sabe tudo e aqui, tipo, eu não sei nada porque eu estou fora desse ambiente, digamos, dentro desses muros acadêmicos. Hoje, já se começa a ter essa espécie de contestação, assim, ainda é incipiente, mas ela tende a crescer cada vez mais, penso eu. pelo menos existem dois tipos de, essa questão que a gente pode ver, digamos assim, em todos esses pontos, que tem que ser levados em conta quando a gente fala do status, digamos assim, do que que hoje acontece com a interdisciplinaridade. tem aquela, digamos, são dois pontos, um, ele foi, digamos assim, foi uma etapa importante e necessária, mas hoje não é mais suficiente, a gente tem que dar esse passo além, tem que dar um passo para frente, e não para trás. Então, de uma perspectiva da segunda metade do século XX, as pressões da sociedade revelaram lacunas e inadequações na estrutura disciplinar do conhecimento acadêmico, ou seja, com conexões não sendo feitas e, digamos, e tópicos ou assuntos não sendo analisados como eles deveriam ser. Isso porque estava tudo, digamos, dentro da sua caixa, nada, é como se fosse uma espécie de mar onde cada peixe ele ficasse dentro de uma espécie de aquário sem poder ter nenhum tipo de comunicação ou contato com os outros peixes. Então, mas, digamos, como resposta a isso, programas interdisciplinares foram desenvolvidos em áreas como estudos da mulher, estudos de gênero e também estudos ambientais, com o sentido, então, de lidar com essas necessidades. Eles foram importantes historicamente, digamos assim, mas hoje eles não bastam. Tem que ir um pouco mais além. Então, isso aqui seria o que se costumava pensar que era a interdisciplinaridade. Esse modelo, digamos assim, bidimensional, que não tem, digamos, não vai para frente ou para trás, ele é assim. Tem quatro áreas, digamos, aqui a gente pode ver as ciências humanas, as sociais, as ciências aplicadas e as ciências naturais. e nas quais, ou seja, nesse tipo de modelo, onde fica entre duas, eu tenho o laser aqui, entre duas áreas é o que se chamaria de interdisciplinaridade. Ah, beleza, a gente junta isso aqui e isso aqui, bom, ótimo, sabe, estamos fazendo uma grande coisa. Ou, quando juntam três ou mais áreas, nesse caso, as quatro aqui, aí seria transdisciplinaridade, que, enfim, foi uma coisa, foi uma espécie de, foi a, digamos, o que se deu, o que deu para ser feito na época, porque, enfim, como eu disse, eu acho que foi um passo que foi necessário, porém não suficiente para lidar com todos esses problemas que, enfim, hoje assolam o nosso mundo. então, esse modelo, eles falam que não, isso aqui não está certo, já foi, digamos, ele está obsoleto. Opa, passei dois. Ah, obrigado. Então, entretanto, a interdisciplinaridade, ela pode também ser vista como a mais recente expressão de uma série de questões perenes relacionadas à pertinência do conhecimento para a obtenção do famoso viver bem. Então, tais questões, elas perpassam a cultura ocidental e se reafirmam com particular força durante períodos de mudança cultural. Aqui tem alguns exemplos. Por exemplo, vejamos, por exemplo, o discurso sobre os efeitos morais nas artes e nas ciências de Rousseau, 1750, o Fausto de Goethe, também é um bom exemplo dessa questão, digamos, dessa verdadeira interdisciplinaridade, entre aspas, verdadeira, mas, enfim, ou sobre o uso e o abuso da história para a vida de Nietzsche, 1873, aí já vem século XVIII e XIX. Então, hoje, digamos, já saindo desse passo inicial e necessário, essa questão assume uma importância renovada pelo fato de enfrentarmos uma série de desafios relacionados ao desenvolvimento da internet e novas tecnologias de informação. Então, o CSID, ele posiciona seu trabalho nesse segundo e mais amplo escopo, encarando, então, a interdisciplinaridade como um espaço reservado para preocupações mais gerais com a rápida mudança de lugar da academia e do conhecimento dentro da sociedade do século XXI. Isso também, esses dois pontos, especialmente o lugar da academia e do conhecimento que muitas vezes a gente pode pensar que eles não têm muito a ver, eles não têm muito lugar, de repente, fora desses muros, só que muitas vezes é o que querem que a gente pense. E é isso que eles tentam quebrar, eles quebram com esse paradigma de um lado temos a questão dos livros, ou teórica, e do outro nós temos essa parte prática que nunca vão se encontrar, digamos assim. Então, essa foto, essa arte, que parece um pouco caótica, é o que eles pensam que hoje é o que seria a interdisciplinaridade hoje. Não é mais aquela coisa bidimensional, digamos que só vai para frente, ou para cima, ou para baixo, para esquerda, ou para direita. Seria essa espécie de rede, mas não também, de novo, uma rede bidimensional. ela pode tanto, esses nodos, esses gânglios, se é que a gente pode dizer assim, fazendo uma coisa mais, uma metáfora biológica, assim, eles podem tanto, e eles têm esses braços, digamos, que podem tanto ir para trás quanto para frente. e mesmo uma coisa que esteja aqui embaixo, por exemplo, tipo história, assim, ela está tão longe de coisas como meteorologia, talvez tenha tanto, mas ciências aquáticas, mas daqui até aqui, tudo que passa, todos esses nodos, esses gânglios que passam de um ponto para outro, esse aqui, ele se liga com esse que está ligado com esse aqui, que está ligado com esse aqui, com todos. Então, a gente não tem, digamos assim, uma sobreposição entre duas áreas, que era uma coisa básica, que era tido como o que era a interdisciplinaridade, essa sobreposição entre duas áreas ou três áreas. E hoje, dá para ver que é uma coisa muito mais complexa. É quase como se a gente tira esse gânglio aqui, esse nó aqui, às vezes fica até um pouco, mas será mesmo que isso acontece? Mas se a gente tira esse nó aqui, todo o resto, ele acaba perdendo o sentido. É meio estranho pensar, mas isso é o que eles pensam menos sobre a interdisciplinaridade. Que é mais um caso, mais uma arte, que não chega a ser uma espécie de causa, digamos, tudo vai para todo lugar, a todo momento, sem uma espécie de sentido, sem uma causa e efeito. Eu gosto de pensar que esse arranjo, digamos assim, essa configuração, ela é quase como se ela fosse uma espécie de fractal. Ela nunca vai ter, digamos, um ponto central, assim, tipo, ela saia desse ponto e ela vai para outros pontos, digamos, com uma certa linha bem específica. mas aqui dá para ver de novo que cada um desses nós ou desses gânglios, digamos assim, desses mini-centros ou sub-centros, eles vão se ligar com outras coisas mais cedo ou mais tarde. Pode ser de uma maneira mais esse liga com esse ideu ou, digamos, nesse caso aqui, ele está ligado com aquele aqui em cima através de todas as outras ligações ou conexões, que é o que o Capra talvez chamava das conexões ocultas. Tudo isso aqui, entre todas essas áreas, entre todos esses nós, existem essas conexões ocultas, que eu acho que cabe a nós a gente tentar enxergar esse tipo de conexão. Então, é mais ou menos com isso que com esse tipo de interdisciplinaridade que eles usam lá. Obrigado. agora vai, agora vai. Então, lá, eles têm quatro, digamos assim, quatro ações, quatro projetos que eles, que hoje, ou tipo, desde 2008 até hoje, eles realizaram lá. Então, eles mostram, digamos, esse esforço, tanto para tentar teorizar a interdisciplinaridade, quanto para conectar esse conhecimento em relação aos desafios enfrentados pela sociedade contemporânea. Então, o número um é o Manual Oxford da Interdisciplinaridade, que saiu em 2010. Ele veio dessa ideia, uma espécie de auxílio para tanto pessoas de dentro dos muros, digamos assim, quanto cidadãos, quanto políticos, que necessitam de abordagens que ajudem a administrar a incrível quantidade de informação sendo produzida atualmente, tanto no nível da pesquisa, quanto em outros níveis da educação. E esse aqui é o Manual Oxford da Interdisciplinaridade. Aí, pelo Robert Fordman, pela Julie Thompson-Klein e pelo Carl Mitchum. Que tanto a Julie quanto o Carl, eles têm, digamos assim, eles são membros do CSID, mas uma espécie de membros honorários. Eles nunca têm uma coisa mais, eles são primos em quarto grado, mas eles têm esse vínculo e eles também deram muita ajuda e força para que o centro saísse do papel. Então, como já foi falado antes também, ponto dois é esse critério de impactos mais amplos. ou o BIC. Que é uma espécie de índice ou métrica, digamos assim, que a NSF usa para dizer quem vai ganhar esse auxílio ou esse apoio governamental. Então, o CSID, ele tem um banco de dados, o maior banco de dados sobre o critério de impactos mais amplos da internet. levam-se em conta todos esses impactos, esses possíveis impactos que uma nova tecnologia ou pesquisa possam causar na sociedade. De novo, cada coisa tem que ser pensada que eu pus seria quase como uma espécie de princípio da precaução. Mais ou menos, não é a mesma coisa, porque eles têm pontos que não se juntam, enfim. mas é sempre assim, tem que pensar antes, se der, digamos assim, se for antes, é bom que a gente pense antes do que chorar depois, grosso modo. Então, eles usam esse índice para ver aonde vai a grande. Além disso, o centro lá também ajuda outras instituições e pesquisadores a, digamos assim, lidarem com esses impactos mais amplos em suas próprias propostas de pesquisa, uma espécie de consultoria. E eles cobram, obviamente, para isso. Então, três, como eu já falei antes também, essa CAPR, a Filosofia da Revisão por Pares, que é um projeto de pesquisa financiado pela NSF. Ele é direcionado à natureza interdisciplinaria, dos processos de revisão por pares, utilizando como substrato seis agências públicas de financiamento, tanto lá nos Estados Unidos quanto em outros países. Seria mais ou menos uma espécie do nosso CAPS CNPq. Então, com particular enfoque em como essas diferentes agências tentam integrar o aspecto dos impactos mais amplos, que é o BIC, em suas revisões de propostas científicas para concessão de financiamento, que são os grants. Quando eu fui lá, tinha um mês, eu acho, e isso era uma coisa muito seca para mim. Eu falava, mas a gente fica vendo aonde vai o dinheiro, o que se fala mais nisso ou aquilo. eu não via muito sentido, eu acho, nesse tipo de uso ou nesse tipo de pesquisa. Só que, mais tarde, eu pude ver como essas coisas que, aparentemente, elas não tinham muita importância, elas importam, sim, muito mais do que outras coisas que, muitas vezes, eu pensei, mas realmente aquilo lá é uma coisa que é grande ou ela é mais, eu vejo ela de muito longe do que algo que seja bem pequeno, que fique ali atrás, quase, digamos, escondido ali. Que é isso que a gente só vê, digamos assim, quantos mil ou quantos, tipo, cinco milhões de dólares foram para tal lugar, mas a gente nunca pensa como que eles conseguiram isso, sabe? Como que a gente chega nesse ponto? O que que está por trás? desse grant ou dessa ajuda? E, quarto e último, então, como sempre, também, das mudanças climáticas. Esse foi até 2012 e o, então, o CSRI foi financiado pela NASA com o intuito de pesquisar tanto essa parte ética quanto essa questão mais filosófica das mudanças climáticas. climáticas. Então, esta pesquisa, ela questionou como cientistas e políticos podem tornar-se mais sensíveis em relação às dimensões culturais e filosóficas das mudanças no clima. que isso é outra coisa que hoje já virou uma coisa, ela já foi, digamos, banalizada, as mudanças climáticas. Já virou, foi tão usada e tão falada em todas as mídias, todo mundo fala que parece que não se sabe mais exatamente o que é isso ou como está acontecendo. então, questões foram a base, digamos, para essa pesquisa. Então, serão os ônus e os benefícios advindos das mudanças climáticas distribuídos igual nacional e internacionalmente, ou seja, quem que sofre mais ou quem que sofre menos ou, de repente, até quem que pode sair ganhando com essas mudanças climáticas. E dá para saber hoje que, digamos assim, quem mais vai, quem já está sofrendo e quem mais vai sofrer são, digamos, são os povos dos países mais pobres, justamente aqueles que menos contribuíram para as mudanças climáticas. Então, é uma coisa, no mínimo, injusta, envolve uma coisa que se chama justiça ambiental. E a outra, tipo, a questão seria como governos, comerciantes, ONGs e indivíduos podem melhor apreciar as dimensões éticas dos insights científicos. Então, essas duas coisas foram essa espécie de norte quando a NASA financiou este projeto. Então, assim, já está quase no fim e, antes de passar o próximo slide, é quase como deu para ver muito bem que, quanto mais nós formos, quanto mais nós ficarmos quase assim, digamos, presos na nossa caixa, dentro desse nosso aquário, as coisas realmente não vão mudar muito, elas vão, digamos, permanecer quase que as mesmas. E, aí eu estava dando uma olhada e daí eu vi uma arte que mostra bem, usando, digamos assim, essa parte mais humana, digamos assim, para mostrar o que que nós estaríamos precisando hoje. Então, seria mais ou menos isso. Tem, tipo, aquela velha, quando está meio mal, a crise, assim, está numa crise, não todos, alguns, claro, daí chega e fala assim, ah, eu quero que nós, tipo, que nós, tipo, a gente possa sair com outras pessoas, sabe, vamos no cinema, sei lá, bebe um vinho, vai, assim, jantar e tal. E, é isso que, eu acho que, uma das coisas que se precisa hoje, assim, nesse caso, o eu, é quase como se fosse uma disciplina, entre aspas, assim, porque, quando se fala, digamos, nessa quebra da disciplina, disciplinarização, não dá para deixar de mencionar com isso a própria disciplina, então, é quase como se, eu quero, tipo, eu quero dizer que isso não existe, mas eu estou falando nisso, então, é uma questão meio, um pouco paradoxal, assim, mas, enfim, a gente tem que saber que elas estão aí sim, em muitos pontos ou áreas, de certa forma, são necessárias, pelo menos, ainda são, mas acho que elas sempre vão, elas vão ser, ainda, dentro desse nicho, então, o que, é preciso, é que, tipo, se pare com essa, questão, digamos, quase, monogâmica, em termos disciplinares, que, para mais ou menos, concluir, então, portanto, como podemos ver, ao levarmos em conta, produção de conhecimento, ambiente, o ambiente dentro dos muros da academia, coisas como ciência, como política, financiamento público e privado, a pesquisa, e uma série de outras coisas, que estão relacionadas, e acontecendo ao mesmo tempo, no mundo de hoje, parece que, então, ser monogâmico, não é a melhor solução, para isso, e, só que, ao mesmo tempo, a gente pode ver, que, ainda existe, uma pressão, digamos assim, pela monogamia, tanto, nisso, quanto em outras coisas, em outras coisas, sim, é uma coisa mais complicada, assim, nessa, eu acho que, nesse ponto aqui, nesse ponto aqui, eu acho que a gente não, a gente não pode mais ser, digamos assim, disciplinariamente monogâmicos, enfim, então, como último conselho, que é um bom conselho, eu não sei, mas, enfim, pule a cerca disciplinar. Obrigado. Vou ficar com o microfone aqui, para, eventuais questões que surgirem, as pessoas poderem participar. Bom, queria agradecer, então, em nome do professor Teixeira, e em nome de todos que aqui estão, pela palestra, vai haver oportunidade, nessas desencontres, nessas cercas aí, que o que está pulando, um vai encontrar o outro. Assim está, assim está. Então, está aberto para questões, gente, que vocês pudessem colocar, nesse momento, nós temos aqui um público muito, pluridisciplinário, em todos os sentidos desse termo, e vários de nós aqui também já trabalhamos com interface, seria interessante essa, eu vou iniciar com uma questãozinha, só para dar um ímpate, assim, quando tu vai colocando, Fábio, principalmente nos primeiros, primeiros momentos, a gente sempre tem aquela ideia, e que parece que está, uma geração que, como eu disse, há 20, 30 anos trabalhou com isso, a gente sempre tem aquele medo, que de algum modo, se comece a disciplinar a interdisciplinaridade, eu não sei se vocês todos, não sentem um pouco essa, e eu não percebi isso, obviamente, na tua, não é isso que vocês fazem lá, não é isso que a tua, a gente conhece também, realmente não, mas de qualquer forma, é sempre um risco que a gente corre, porque em algum momento, a gente tem que organizar o conhecimento, para transmitir, como é que tu vês esse desafio, como é que, quer dizer, essas pessoas que são pessoas alternativas, aquele terceiro lá, ele é um homem que está ali, ele é um idealista que está ali, ele é uma espécie de outsider, eles gostam de dizer assim, como é que ele conquista esse campo de credibilidade, apesar de todas as dificuldades, quer dizer, essa é uma dimensão sempre muito complicada para nós, porque muitas vezes, por exemplo, na área da filosofia, tu sabe o que se diz de gente que tenta se interdisciplinar, se diz que quando alguém não é bom na sua própria área, tem que sair para fazer outra coisa, porque daí ele fica, parece que ele é bom em tudo, e assim é uma forma excelente, de manter as pessoas controladas dentro de um esquadrinhamento. É, esse foi o caso, acho que eu tive que vir para a PUC quase por causa disso, lá na Ursa, digamos que não tinha esse espaço para, digamos, eu estar nessa área entre, não essa tipo interface, mas entre um biofilósofo, filobiólogo, sei lá, mas lá não dava assim, só que eu acho que nesse caso do Keith, ele deu sorte do Bob ser esse cara que ficou tanto tempo em cima, e, nossa, ele é uma coisa que não é fácil, muita coisa ele enfrentou, que eu acho que aqui o professor Carlos Igual, não é uma coisa fácil, porque é uma coisa nova, e tudo que é novo não tem muito apoio, vai ser sempre essa coisa, talvez dê certo, talvez não, então eu não vou por todas essas fichas aqui, ou por todas as minhas fichas ali, mas eu acho que ele deu sorte, mas não só sorte, claro, mas eu acho que essa é uma espécie de tendência que está por todos os lados, só que a gente corre esse risco, mesmo de, digamos, disciplinar a interdisciplinaridade, que mesmo que a gente fique em cima disso, vai ter lugares que ela vai ser disciplinarizada, e vai ser, digamos, vai ser gato por lebre, digamos assim, é. nas partes da própria lógica. Boa noite, professor. Fiquei pensando, quando tu falavas da preocupação de avaliar os impactos, e avaliar, enfim, as questões todas envolvidas nas atividades e projetos, sociais, etc. A coisa da interdisciplinaridade, ela, uma característica importante e essencial, é a fluidez desse conhecimento, quebra essa rigidez disciplinária, é uma coisa mais fluida, e ao mesmo tempo, essa preocupação, é muito cara aos americanos, de quantificar, de mensurar, de avaliar. E eu fico curioso, eu gostaria talvez de te ouvir um pouquinho mais sobre isso, como fazer essa mensuração, e essa avaliação, que critérios, que esses critérios, eles são criados para cada projeto, eles são definidos a cada projeto, eles são critérios mais ou menos, gerais, porque aí seria um paradoxo, em relação à perspectiva interdisciplinar, então, eu fiquei um pouquinho curioso, nesse sentido. É uma boa dúvida, e eu acho, uma das coisas que, eu já disse isso lá para eles, falei, olha, isso é bom, a gente faz essa, digamos, essa métrica, a gente usa isso, um tipo de coisa ou outro, mas, sempre vai ser uma coisa, que é uma quantificação, sabe, sempre vai ser por números, assim, sabe, quantos grants foram para tal lugar, sabe, quantos, sei lá, papers, nessa área que tem, sabe, e, só que, ao mesmo tempo, se, não tem como fazer esse tipo de coisa, se tu não vai pôr, tipo, teu pé nessa lama da quantificação, sabe, então, é uma coisa, pouco difícil, assim, é meio complicado, é, é quase assim, digamos assim, bom, tipo, o cara vai, assim, num bar, tipo, numa festa, desculpa, fazer uma coisa assim, e aí, ah, tu está com muita sede, mas só, daí a ceva, tipo, ela está quente, sabe, mas o cara fala, bom, a ceva quente é isso aí ou nada, sabe, então, é quase como se, esses tipos de, de, de índices, digamos, tipo, medidas, ou métricas, assim, são, são coisas que são, acho que são, elas são muito necessárias, elas são importantes, mas elas ainda não são, elas são, digamos assim, só um passo, mas ainda precisa se dar mais, de repente, cinco, seis, sete passos, sabe, nesse, nesse sentido, e, agora, eu não sei, eu acho que o que dá, o que dá para ser feito é uma espécie de, tipo, sintonia fina nesses tipos de quantificação, de métodos quantitativos, para tentar, buscar, digamos assim, ou, tipo, trazer, essa coisa mais, da, tipo, da qualificação, uma coisa mais qualitativa, e não só ficar nessa coisa quantitativa, só que, eles, eles não, eles não pensam muito, assim, eles pensam mais, como tu, como tu disse mesmo, essa questão de, ah, números mesmo, números, quanto, quantas vezes, quantos lugares, sabe, isso, eu acho que é uma, que é uma crítica que pode ser, pode ser feita, isso sim, eu até, estou do mesmo lado, eu acho, do que tu, não é fácil, só que, é, é isso que tem, tipo, a ceva quente, assim, sabe, tu quer beber, é bravo, é difícil. Eu constatei que, que você, falou várias vezes, que eles têm uma preocupação prática, que eles têm um interesse, de desenvolver a interdisciplinaridade, com este, é viés prático, e você mesmo acentuou em vários slides, eles, então, a minha, a minha, a minha, a minha, inquietação é nesse nível, digamos, isso se deve, a própria herança, digamos, do pragmatismo, norte-americano, é, que tem, essa preocupação, da aplicabilidade, do conhecimento, e a variedade, do conhecimento, na medida, em que ele é útil, então, a interdisciplinaridade, ela só seria, é, válida, na medida em que ela for pragmática e útil? Eu acho que sim, mas isso é só uma, uma parte, eu acho, do que eu, do que eu quero dizer, eu acho. Isso tem, tem, eu acho que, esse lado, essa espécie de, tem tendência, essa coisa mais prática, essa coisa mais, da praxis lá, porque, eles não, eles não têm, eu acho, certas, certas, como, assim, heranças, eu acho que, outros povos têm, assim, e eles, e eles foram mais para esse lado, prático mesmo, assim, eles, eles pensam mais nesses termos, assim, eles não são como, como lá na França, digamos, assim, que tem aquela coisa, sabe, ah, fico pensando aqui, fico pensando, fico pensando, e nunca, não todos, claro, só alguns, obviamente, mas, é uma coisa mais, assim, que está mais, assim, no ar, digamos assim, só que eu acho que, grande parte dessa coisa mais, mais prática, vem do, vem do, do Bob mesmo, do Robert Frodenman, ele, ele, eu acho que é o, que é quem, bota, as coisas nesses eixos, assim, se, acho que se fosse o outro, lá, não ia ter essa, essa coisa, essa coisa tão prática, assim, esse viés tão, tão prático, acho que, claro, se, se deve a, eles, eles estarem lá, lá, lá nos Estados Unidos, e ainda mais, talvez lá no Texas, assim, também, que eles têm essa, essa coisa mais, tipo, ação, assim, a gente fala menos, e age mais, mas, mas acho que grande parte, é, é por causa do, do Robert Frodenman, e foi ele que, que ele, desde, desde sempre, ele já disse, mesmo quando, quando ele era, tipo, aluno, ou coisa assim, ele sempre, ele sempre, tipo, ele ficava, e daí dizia assim, tá, mas e aí, é só, é só teoria, mas vamos sair, vamos ver as coisas, então, é quase, é mais, por, por causa dele, eu acho, do, do que por ser o fato de estar lá nos Estados Unidos, é uma coisa mais, é quase, como eu estava dizendo antes para o Tim, é quase uma espécie de sorte mesmo, que ele, que ele está lá, sabe, mas foi uma sorte que, muitas e muitas vezes, durante, sei lá, cinco, seis anos, ele tentava e nunca saía, daí, entrou um novo reitor, eu acho lá, e daí, esse, esse cara, ele falou, não, realmente, isso eu acho, eu acho que é uma coisa boa, e aí fez assim, sabe, mas aí, esse cara ficou três, quatro anos, saiu, e daí, e eles tinham mais, tinham mais verbas, assim, aí, quando esse cara saiu, aí, tipo, a verba foi embora, então, agora eles estão meio que, está muito mais, digamos assim, não é mais aquele mara de rosas que era, sabe, mas, enfim, eu vou voltando, eu acho que, são duas partes, assim, essa coisa mais lá dos Estados Unidos mesmo, e o Bob ser esse cara, meio louco, assim, que sempre vai atrás, mais ou menos isso aí. Eu acho que nesse sentido, quando, reforçar, essa avaliação, quando faz o recorte do, vale a mesma coisa para o recorte dos grants, né, ou seja, o pragmatismo, buscado, onde tem recurso, e como é que a gente vai, acessar esse recurso, né, claro, do ponto de vista de uma visão empreendedora, é por aí mesmo, o que o mercado está apontando, eu vou fazer o que o mercado quer, quer responder, então, a gente entende a lógica, e essa lógica tem de ser, sustentável, porque vai aonde a onda está indo, eu identifico a onda, e pulo nela, e tento surfar nessa onda, agora, por outro lado, se a gente está pensando em uma visão interdisciplinar mais pura, isso não é um viés que causa um risco muito grande, porque só o que interessa, que gera a curiosidade de fundos, digamos assim, para determinados ramos da ciência, isso não te gera, por outro lado, um risco de voltar à disciplinaridade um pouco mais ampla, então a disciplina é um pouco maior, é um disciplinaridade de zona, nesse sentido, que eu acho que é colocado, e a outra questão que eu gostaria de ver, a tua apreciação, é se tu te preocupasse de fazer um estudo comparativo com outras universidades, que tem, eu acho que isso está inerente no mundo inteiro, mas especialmente nos Estados Unidos, se o pragmatismo é sempre esse, o mesmo voltado a como capturar os grants, que existem, mas são escassos, ou fluem mais para um lado e para o outro, e aí eu finalizo com uma, na verdade, um gráfico que eu vi em Stanford, mostrando o número de conexões que centros de desenvolvimento de ciência nos Estados Unidos fazem, e o que isso representa em correlação ao número de inovações, então eles conseguem, com o mesmo desenho, o mesmo mapa, esse mesmo fractal que tu apresenta, eles conseguem traçar as conexões, de pessoas, ou projetos, ou recursos, enfim, tu plota a variável que quiser, por exemplo, o único lugar que eles apontam no Texas é Austin, e é infinitamente inferior a Boston, e o buraco negro do Vale do Silício, do Silicon Valley, pegando Berkeley, Stanford, e aquelas universidades de lá, ou seja, a região do Texas, para eles, claro, uma visão, eu vi essa apresentação em Stanford, temos que fazer esse recorte aí também, esse viés, mas a visão é de que, quase que uma visão nossa aqui, Rio Grande do Sul, São Paulo, por exemplo, a gente disputando recursos com o FAPERGS, e a USP com o FAPESP, é abissal a diferença de acesso a recursos, e isso vai refletir no tamanho da nossa ambição, e é onde a gente pode chegar, quer dizer, é só muito outlier para poder romper essa dominância, então, eu queria sentir esses dois aspectos, um utilitarista do recorte que eles fazem, e oportunista nesse caso, e o outro é a comparação das outras estratégias de outras universidades. Vamos tentar, então, começar por essa questão dos grants, que isso foi uma das coisas que hoje, como essa verba, quando esse cara saiu, esse centro, ele ficou, digamos, quase amigo, e hoje, todo apoio que eles têm vem dos grants, que eles estão sempre, digamos assim, eles tentam toda hora, sai algum tipo de tal, eles vão lá atrás, porque sem grana o cara não faz nada. E isso é uma coisa que eu disse para eles também, eu pensei, bom, mas então, a gente vai ficar, digamos, nesse viés de, ah, então, toda ciência, ou toda coisa que é feita, ela só é boa, então, se ela tem chance de gerar algum, digamos, um grant para mim, e eu só ganho esse grant, digamos, se essa coisa que eu estudo vai, digamos, dar lucro para alguém, assim, isso realmente é um risco, que pode, que pode, tipo, e eu acho que é um risco grande, e, só que eu acho que, eles, para conseguir esses grants, para que o centro, digamos, esse centro, ele não morra, eles estão dispostos, digamos assim, a jogar esse, esse jogo, assim, e, mas eu acho que eles, que eles sabem bem, assim, que eles não têm muita, muita saída, e eles estão jogando, digamos, esse jogo, não cartas, tipo, marcadas, assim, mas, eles sabem que eles estão, eles vendem um pouco a alma, com isso, assim, porque eles vão, eles seguem, nessa mesma coisa que eles, tipo, de certa forma, eles criticam, sabe, só que, lá, realmente, eles têm muito, dessa, dessa coisa, assim, tipo, é uma espécie de, tipo, uma coisa que é uma ciência mais pura, assim, que é, tipo, ciência pela, pela ciência, que tem muitos que falam que, bom, isso é uma coisa que não, tipo, existe também, ciência pela ciência, sabe, conhecimento, pelo conhecimento, eu ainda gosto de, de achar, eu pensando que existe, sabe, essa coisa talvez meio, tipo, tá, talvez exista, mas, eu acho que sim, sabe, ainda tem certos pontos que podem ser feitos dessa coisa, ciência pela ciência, sabe, só que, quando, eu penso, ou quem está em um ponto ou outro pensa nessa, nessa coisa dos, dos grandes, assim, eles quase, eles nunca ganham quem faz ciência pela ciência, sabe, é tudo, digamos assim, é tudo, tem que estar, ou, tipo, ou com alguma empresa, ou alguma grande, grande indústria, muitos, muitos grants vão para, tipo, a indústria das, das armas, ou, tipo, eles têm um, que é, tipo, absurdo, são, não sei, cinco trilhões de dólares, eu acho, porque vai para o exército deles, sabe, mas isso, tipo, isso é só uma, é uma ponta, digamos assim, tem, tem muitas outras coisas, mas, sim, eu acho que, se, se, se cai nesse risco de só, digamos assim, privilegiar uma ciência, mas, tipo, ela é pura, é uma ciência pura, mas puramente, tipo, aplicada a, a X, Y ou Z. Então, sim, eu acho que esse, realmente é um, é um risco grande. E, agora, sobre, essa, essa parte, eu acho dos, que tu, tipo, tu citaste aí, do Stanford, ou dos, ou dos grandes centros, assim, que, realmente, realmente o Texas, ele, ele não é tido como, um centro, como, digamos assim, Boston, que tem o MIT, ou Stanford, ou, outros pontos, assim, outros lugares. E, sempre, digamos assim, sempre se fica para, para trás, assim, não tem como ter essa espécie de concorrência justa. e, talvez, por isso, eles estejam, eles tenham que, digamos assim, eles entram nesse mesmo ritmo, assim, eles vão ter que jogar esse, esse, esse mesmo jogo, porque eles não tem, como, chegar aonde, um MIT, ele, ele chegou hoje, se, eles não, eles não, trouxerem, nada novo, assim, dentro desse, desse cenário, assim, e, ao mesmo tempo, quando se faz algo novo, quando é muito novo, assim, ou quando não tem, uma espécie de critério, já, digamos assim, estabelecido na, na, na mesa, tipo, as, as, as chances, tipo, que tu tem para, tipo, entrar nesse jogo, tipo, elas ficam, elas são muito diminuídas, então, é uma, é uma espécie de, não tem, parece uma saída certa, para todo esse, esse embrólio, assim, mas, tem que se, tenta um pouco aqui, tenta um pouco ali, sabe, e, só que, eu acho que, daqui de repente, 10 anos, ou 15 anos, ou 20 anos, eu não sei, eu acho que vai, vai ser mais fácil, que tu ganhe, assim, um grant, ou, mais apoio, assim, sendo, ou sendo, tipo, alguém muito novo, ou que eu tenha, uma ideia muito nova, e que não, necessariamente, tenha que ser, essa coisa mais, tipo, de uma ciência, que se, que se aplique, sabe, instantaneamente, nesse viés mais, tipo, mercado, assim, não sei. Posso colaborar nessa, eu acho que seria interessante, também, porque, destacar um aspecto, quase biográfico, aqui, do nosso colega, é que ele fez no mestrado, um estudo sobre um autor, chamado Aldo Leopold, que é um, já era um outsider, ele gosta de coisa outsider, tanto é que ele foi procurar, e tu queria essa universidade, tu não queria nenhuma outra, e entrou, foi lá, ele procurou a mais, né, mais, perimetrana, mais, perimétrica, vamos dizer, mais longe do centro, e ali ele, ele foi, e, tu vai para o Texas, essa questão ficou, parece que é uma característica, né, de estar trabalhando, né, sobre essa dimensão, mas, exatamente, coloca ali a coisa, quando está nascendo, tudo que está nascendo, não se definiu ainda, eu acho que tu queria participar desse processo todo, né, mas essas questões que vocês estão colocando aqui para nós são claríssimas, até pela mentalidade, tu desse ali o exemplo da Universidade de Belefels, que já é uma outra estrutura, porque vem, né, de uma outra concepção de realidade, né, mas é interessante, porque faz parte da tua característica, eu queria só esclarecer, para as pessoas, essa procura pelo marginal, vamos dizer, pelo outsider, né, tu gosta disso, tu estudou na filosofia, um autor que certamente, provavelmente, não tem alguém mais que tenha estudado, só um comentário. É, ele era, e acho que ele é, hoje, ele ainda pode ser dito que ele é um outsider, mesmo hoje, assim, ele morreu em 48, mas, mesmo assim, ainda hoje, ele é essa, ele está na margem, ainda assim, mas, eu acho, assim, já que tu disse essa questão, mas, como eu sou, assim, eu acho que é, tipo, é pelas margens, é pela questão mais marginal, que, realmente, a gente pode, a gente muda as coisas, tipo, a gente traz coisas, ou outros pontos de vista, que não, não estão no centro, ou não são, tipo, hegemônicos, assim, e sempre vai ser uma questão muito difícil, assim, porque vai, bate cabeça, bate cabeça, mas, uma hora, eu acho que, bom, cede, acho que esse, esse muro, esse campo de força, ele cede, assim, então, é, é mais ou menos isso aí, é. Muito bem, mais alguém que está querendo? Bom, eu acho que, nesse sentido, nós temos, então, 6h45, gostaria de agradecer muito as intervenções, né, deram o que pensar, acredito também que a tua intervenção deu muito o que pensar, e nós estamos no momento de pensar essas questões, né, não temos ainda uma teoria, ainda bem, uma teoria da interdisciplinaridade, vamos pensando, e, de repente, avançando nesse problemático. Muito obrigado a todos. Obrigado. Obrigado.